Bom, mais um dia aqui em solo leveling guerra, as coisas parecem estarem bem diferentes do que eu esperava Afinal, nem arma única eu tenho mais, mas pelo menos eu tenho isso aqui e agora eu tenho uma bendita de uma vila de neve Esse é o único problema né, eu andei explorando bastante e me parece que esse mapa aqui, pra você ser derrotado por fome A chance é bem alta, porque quase não tem comida véi, tem poucas comidas aqui Bom, mas enfim, a minha ideia hoje é virar um Vampire Hunter Eu cheguei nessa vila justo porque ela é uma vila diferenciada, nela existe uma cabana de um Vampire Hunter Pra quem não sabe, Vampire Hunter nada mais é do que um caçador de vampiros Então bom, já que temos um problema com o Própolis, e até então, o Tereba e todos os outros eram vampiros E eu vi o Tereba numa cor amarela, nada melhor do que eu ser um caçador de vampiros Podem me chamar de louco por fazer teorias, mas eu acho que o Própolis é um vampiro Podem me chamar de louco mesmo por fazer teorias Aqui, valeu, e aí? É só falar com você? Como é que funciona véi? Eu nunca, eu nunca soube como é que faz pra eu virar um Vampire Hunter mano Caraca, nossa! Holy Water, Hunter Coach Caraca Pô, mas eu não posso tirar né Garlic, Vampire Blood Não, isso aqui eu não vou pegar não Caraca, que da hora Então amigo, como é que eu faço pra me tornar um Vampire Hunter? Sabe me formar? Eu vou até deixar essa porta fechada pra ele não escapar daqui, eu vou pesquisar isso Ah, legal! Pelo que eu entendi, o Vampire Hunter, a evolução dele, vem em troca de sangues puros Então você precisa de sangue puro e alguns Vampire Fangs Beleza, então os alhos que eu peguei ali vão ser bem úteis E aqui na frente tem uma plantação de alho também Eu tenho que fazer uma injeção de alho, tá? Ela, precisa seringa Ah, e um alho Pô, legal, é fácil Eu só preciso de vidro Mas eu tô na merda da neve Legal Tá Cara, minhas sombras poderiam ter areia né Seria bem útil Eu tenho que achar areia aqui agora E fazer uma injeção E depois colocar no meu corpo E eu vou virar Vampire Hunter, eu acho Bom, eu vou ter que andar igual um paspalho por aí né E começa a jornada de Nemafoo atrás de... Vidro Incrível né Cara Vamos, vai Se é pra derrotar o Própolis E conseguir a minha série de guerra de volta Eu faço esse esforço São coisas que normalmente eu não faço né Eu, normalmente eu só ligaria pra ficar forte e PVP Mas dessa vez eu tenho que ficar três vezes mais forte do que eu era antes Cara, algumas coisas são bem estranhas nesse mundo aqui tá Uma delas é o fato de ter areia ali na frente Junto, literalmente aqui do meu lado Junto à neve Isso é muito esquisito Mas bom, deixa eu acabar com esses mobs por enquanto aqui Oxe aranha, tem um acampalhoto, me atacou Tá Cara, isso é muito estranho mano Tem literalmente areia No meio de... Cara, aqui são... Três biomas diferentes tá Detalho bem importante Que eu tô falando Tipo, aqui tem areia, certo? Aí ali na frente tem pedra E do lado Ó, areia, pedra E do lado Literalmente do lado tem neve Areia, pedra e neve Tudo reunido no mesmo bioma Já peguei o que eu precisava Agora eu só tenho que meter o pé daqui Bem que eu também preciso da fornalha né Ó, eu deveria ter aproveitado que eu tava lá no canto e pegado pedra Mas tudo bem pô Acho que não vai ser um problema conseguir pedra Tá de sacanagem pô Tem que eu não posso usar ainda Verdade Ô, calma aí É que eu só tô brigando né Mas tem coisas que eu posso Meu Deus Mas tem algumas coisas que eu posso fazer aqui já Eu tinha até me esquecido disso É que eu só tô batalhando E batalhando E batalhando E focado em batalha Mas tem algumas coisas que eu devo upar aqui já já Eu só vou pegar Algumas coisas aqui Porque eu descobri como é que funciona o sistema de leveling Desse... Desse mod, tá ligado? Bem que eu tava pensando aqui também Se Vampiro é uma ótima ou não ativa pra mim Porque eu já tenho problema com ferro né Ah, mas eu teria problema com ferro e com prata É um problema bem grande A minha raça já tem problema com ferro Então, bom Já que eu já tenho Não é mal gatinho Queria muito resgatar Mas como tu caiu aí, velho Respeta seu pai Pronto Nem entende Você também? Caraca, vindo na velocidade da luz ainda Pronto Ó, dropou um livro Legal Skillbook Ah, shortmaster Que legal Caraca, isso aqui eu ganho mais 30% Da hora Eita, pô Pô, shortmaster, mano Que da hora Pô, eu vou quebrar as coisas da casa dele mesmo Dane-se Ah, agora Tomara que eu consiga usar isso, né Que eu não sei se eu consigo usar Pô, eu consigo Eu tenho um aqui, beleza Eu devo precisar pelo menos de mais uma madeira Muito provável Vou pegar a madeira aqui ao redor Falando nisso Acho que eu precisava das minhas sombras, né Não, eu vou precisar deles futuramente Por enquanto as coisas estão bem normais Não tem nada o que reclamar Eu só tenho que esperar agora meus itens estarem prontos Pra eu conseguir fazer eles, né Claro Esquentar esse vidro que tá aqui E depois virar um Vampire Hunter Que parece ser bem bom Bom, então após, né Descobrir como funcionam os leveling Eu comecei a upar tudo que eu precisava, véi Pra eu conseguir ficar mais forte Estranhamente, tem muita coisa pra upar E bom, agora observem Eu upei bastante coisa E confesso que eu deixei muito a desejar Porque eu não pei Dex E Dex me dava uma passiva muito boa Que é essa passiva aqui de Attack Speed Só que eu não consegui upar Dex, mano Eu não tenho level E foi isso Eu upei outras coisas enquanto isso Eu upei building Pode ser o último futuro Inteligência Que vai ser muito útil pra eu ler algumas coisas Magia Que bom A magia foi com mais upei Porque eu achei isso aqui Essa skill Chamada Life Eater E cada vez que eu derroto alguém Eu ganho meio coração de vida Ah, mas como assim? Você pegou essa merda Poderia ter pegado algo melhor Sim, claro Mas aí tem uma passiva também na força Que quando eu derroto inimigo Eu ganho 3 Eu ganho 1 de força durante 3 segundos Então É muito forte até E Isso também comba Com a minha passiva de Luck Que eu tenho uma passiva de Luck Chamada Roll Dice É, bom Ainda não tenho, né Falar a verdade Mas eu vou ter Então Esse Roll Dice aí Ele comba Tipo Com tudo aquilo E ele faz o meu dano Aumentar em 33% Tem 1 de 3 de chance De aumentar em 33% Meu dano Resumidamente falando É muito bom E bom Deixa bem mais forte Caraca É, eu não tenho level Mas caraca Futuramente Ah, tinha uma Crushing Table aqui Caraca Futura... É, eu tinha colocado, né Futuramente, mano Dá pra dar ali, viu? Ah, recuperei Meio de vida Legal E eu ganhei Força 1 Durante 3 segundos Da hora também Fez a seringa Agora eu venho aqui Jogo isso aqui E Eu vou próximo a cadeira E me injeto A seringa Vamos lá Não posso morrer não Caraca Eu fico intoxicado, velho O que? Bom, acho que era isso, né Agora eu posso conversar Com o Hunter E ele me ensinar alguma coisa Deixa eu ver Ah, eu não treino Hunters que não tem experiência Tá bom Vai encontrar por alguma Experiência pelo menos Pelo que eu entendi Eu tenho que derrotar Agora eu tenho que derrotar É... Vampiros Só que bom Eu sou um Hunter forte Bom, tá na hora de sair por aí Caçando Vampiro Eu acho Agora sim faz sentido Caçar Vampiro Porque agora eu sou um Vampire Hunter E até onde eu sei Vampire Hunter ele é muito bom Porque ele tem uma espada Muito poderosa Tipo, muito, muito poderosa mesmo E ele, bom Contra Vampiros É a melhor escolha Não Nossa, que sorte Bom, o negócio agora É que possamos caçar por aí Vampiros E procurar ficar mais forte Eu já tô entendendo Como esse novo mundo aqui funciona, viu O Própolis parece que vai ter um problema Porque assim que eu pegar A minha arma única Ha, moleque Eu vou ficar muito mais forte Do que eu já tô Vamos nessa O desafio do Própolis Tá à sua espera Oxi Ué Oxi Que que é isso Que que esse cara tá falando Na minha cabeça Onde que ele tá Cara, não é possível que O que ele disse É resultado disso Tá Eu preciso das minhas sombras Bem-vindos De novo De novo Não sei se vocês ouviram o chamado Ou se foi só eu que eu vi Mas olha atrás de você Você é cego? Por que você chamou nós aqui? Vocês não tão enxergando, não? Ah, tá Caraca, vocês não conseguem ver isso? Eu enxergo, né? Então Eu tenho dois olhos Eu tenho um zinho Parece que tem Então, parece que temos uma baita de uma dungeon Aqui na nossa frente Parece uma baita de uma dungeon Aliás, vocês já fizeram alguma coisa de raça e tal? Porque eu já fiz Não, mano Eu tava pedindo uma luz até agora, véi Ah, tá Eu sou Vampire Hunter Se quiser virar um, eu sei como Eu quero virar Vampire Hunter Tá É muito difícil de virar? Bem fácil Você só vai precisar disso? Alho? Eu tava muito atrás de alho Você só precisa de um alho Lá na vila onde eu tava tem um alho Oxi Ah, então GG Caraca, mas tem... Ah, não, velho Ah, não Que que essa capivara faz aqui? Mano Que que essa capivara faz aqui, mano? Ele falou alguma coisa Própolis e dungeon O que que você faz aqui, capivara? Ué, o deus Própolis me mandou aqui Pra destruir essa dungeon Cara, ele te mandou pra destruir uma dungeon? Bom, até onde eu sei Era um desafio Pra mim, não pra você O deus Própolis te mandou aqui? Que deus, mano Que deus Talvez Te eliminar vai ser fácil Nossa Ele tá parecendo Simpsons Não Ela terá Ela terá Bom Não tô vendo isso Amarela Cuida Eu conheço ela Ele é um péssimo mago No caso Eu dou um jeito aqui na capivara Cuida do iron Armadilha 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 Caraca Calma aí Que a armadilha desse maldito Tá dando pra caramba Ele conseguiu me dar sangue aqui Ah Magia de gravidade Tá de sacanagem Nossa 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 Tá, tem outras magias por aqui também Sem ser de gravidade Tem alguma coisa sem ser de gravidade Ué Você é uma sombra, mano Ué Pensa positivo Você não morre Enquanto eu estiver vivo Ah Que bom, né Ah, ué Você não sabia disso? Ainda não Perdeu os poderes pro brócolis E agora Brócolis Fica quieto com esse brócolis aí, mano Cara A gente só tem que derrotar esse maldito E entrar pra dungeon Que essa dungeon vai ser nossa, véi Vai, vamo Vai lá Vai lá Ué Pode ir Continua vocês Continua vocês Não, não O Kratos abriu a boca por quê, véi Ué Continua vocês, mano Que droga Vocês não vão morrer mesmo? Vai lá É isso que as sombras fazem, mano Pro seu mestre Eu vou deixar pro Kratos Continua Vai lá, Rony Ah, mano Filho da mãe botou magia lá Ah, ele tá botando magia aí? Volta pra cá Eu não consigo subir aí, véi Ah, consigo Boa Aê, pô Chama o seu deus brócolis agora Já que ele gosta de fazer trap, né? Vamos deixar ele preso numa caverna, pô O único problema é você não pular aqui Essa porcaria dessa magia Bom Quem tá preso é você, mano Não é nós Ah, para, véi Boa sorte aí pra que... Boa sorte aí pra quebrar com a mão, viu, irmão Tem muita coisa aí, viu Beleza Não tô muito escutando Tá muito abafado A gente vai fazer a dungeon Que era pra você fazer, otário Vamos lá É, babacão Fica aí Vambora, vambora É aqui a entrada, não? Vai pena aí Vai pena aí, viu Essas magiazinhas dele Era bem irritante, viu Deixando bem claro Demais Dava muito dano É, eu tenho que entrar aí também? Ou não precisa Sim, você precisa Você vai vir junto Ah, mano, que droga, véi Eu odeio o lugar que dá eco Tem muito eco aqui, véi Ai, meu Deus Olha só, que eu sei fazer Cuidado, cuidado Não sei fazer mais nada não Vamos correr daqui Ah, a gente pode quebrar Relaxa, calma Vamos quebrar aqui Oxi Que merda é essa? Tem uns ratos Ratinho Caraca, pra mim é bom isso aqui Eu ganho regen e força Deixa comigo, pode deixar comigo Você? Ah, inimigos juntos assim É ótimo pra mim Eu recupero toda a minha vida Ah, que bom, né Pra você É da magia Tem um baú aqui, ó Eu vou subir aqui em cima Caraca Oh, cuidado Relaxa Erga-se, Rony Bem-vindo de volta Pra espalha Aê Obrigado, mano Ainda bem que você consegue me puxar, cara Não é pra gente puxar, né Você tá na minha sombra, Jota E aí, sombra mestre É, mas tipo assim Você tá puxando, né O certo era vocês nem sentirem fome Então, de acordo com o que eu sei Era pra vocês não sentirem fome Mas tudo bem Esse chifre, você é com alguma coisa? Será? Não é chifre Bota na cabeça aí, mano Vai ficar legal em você Maldita magia Ah, cuidado pra subir A gente pode estar subindo outro jeito Cuidado pra subir na escada É Aí, vem cá O que eu faço desse alho aqui? O alho guarda Pra você virar Vampire Hunter Futuramente Não, não é assim tão fácil Mas é bem É até bem fácil Mas não tão fácil assim Recomendo pra vocês colocarem blocos no chão Passar por lá com a magia terrible Vai ser impossível Oxe, que merda essa Meu Deus Rapaziada Tem um problema bem grande Nossa, eu tô vendo Ai Foi mal, isso foi Ah, não Não, não, não É É aquilo que a gente já tinha visto antes Cara, cada um com Cada um com O problema Não sou eu É a magia Grátis, toma cuidado Eu sei Eu sei Por isso que eu falei Toma cuidado Calma, calma Pô, espera ele dar uma maretada E evita chamar a atenção dos outros A gente vai ter que dar um jeito De acabar com esses daqui Minha vida tá cheia Minha vida tá cheia Mano, não é momento Minha vida tá cheia Pegou, deu uma maretada Vai, vamos Nossa senhora Tô complicado atacando esse cara Pô, eu tô com Obrigado, foi me chamar Eu tô com uma resistência Caramba É muito difícil acertar É muito difícil acertar Com a Com a arma Com a nossa arma Era mais fácil Aqui bateu Aqui bateu Aqui bateu Aqui bateu Aqui bateu Então acertei Acertei, acertei Nossa senhora Agora ele me acertou É, cuidado Caraca, com as nossas armas únicas Era muito mais fácil isso Muito, muito mais fácil Sem elas é quase impossível Aqui, aqui, aqui Aí você me ataca, né Boa, Jena Eu tenho uma ideia Vocês não morrem Eu tenho uma passiva Baseada em death Eu posso estacar ela Vem cá, vem cá, vem cá Desce aqui embaixo Vamos descer Não, não, vamos descer Vamos sair daqui Que aqui a gente não vai aguentar Não, vamos sair daqui Mas eu tenho uma passiva Como vocês não morrem Eu posso aproveitar dela Tenta entrar na... Vocês vão ficar na minha sombra Por enquanto, tá? Tá, vocês vão voltar Pra minha sombra Mas vão voltar pra minha sombra Da maneira um pouco diferente Preparados? Ah, lá vem Lá vem Tá, três, dois, um E vai Caramba Vai É Tá, com isso eu ganhei Efeito de força E se tiver estacado É um efeito de força Maior ainda Relaxem Não sei se vocês estão ouvindo Mas eu consigo dar Eu consigo dar conta aqui agora Eu acredito, eu acho Meu Deus Tá, um já foi Agora só preciso de acabar com o outro Calma Aê, boa Calma Vem cá Merda Esse aqui aguentou um pouco Ah, agora eu tenho o machado deles Eu posso bater nele com o próprio machado dele Ah, o machado dele não dá dano nele Legal E eu pensando que daria dano Foi inútil Nossa, falta muito pouco, velho Mais uma marretada dele Eu consigo derrotar Vai, vem Ô, merda Não era isso que eu queria, não Cara, enfrentar quatro desses aí Extremamente difícil Ainda bem que, bom Tem o poder das sombras Pra eu conseguir pegar, né Nesse momento teve Não sei se eu vou poder usar isso outras vezes Mas é útil Junto com a passiva que eu tenho Só mais um tapa Boa, caramba Vamos Era, derrotei mais um Caraca Que bagulho difícil Voltei Perfeito Opa Então Caraca, eu tinha uma visão privilegiada De ir montando tudo, mano Foi difícil O último parece que tá aqui atrás Ele não funciona Mas, bom Eu tô com a força ainda A gente tem que aproveitar disso Ai, tem um baú agora Uau Isso aqui vai ser útil Pegam uma vocês aí Isso pode ser bom Pra nossa arma secreta Eu não tenho a menor noção Do que pode estar lá, velho Mas eu sei de uma coisa Foi extremamente difícil Esse andar Vocês tão ouvindo alguma coisa? Sem nada você não conseguiria Eu não Opa, tem um monte de poção aqui, velho Não, de fato Não, não é isso Tem bastante poção mesmo Mas nem isso que eu tô querendo dizer, não Por quê? Peraí, você tá achando estranho? Porque tem muita poção assim? Não tá ouvindo barulho? Tem alguma coisa em cima da gente dormindo Vocês não tão ouvindo barulho? Tem realmente alguma coisa Em cima da gente dormindo Aqui tem um bracinho aqui, ó O quê? Eu acho que é o boss da dungeon, mano Provavelmente lá em cima deve ter os itens úteis Isso explica porque a gente ganhou tanta poção É bom usar com sabedoria Oh, você também tá com resistência ainda, Kratos Eu tô? Sim Vamos lá Caraca, GG Vamos lá E eu tô com a força Vamos aproveitar Nossa, 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 nossa Oh, ele congela Cuidado Oh, ajuda aí, Rony Tô ajudando, mano Com o Fábio tá aqui, tá ligado? Tá meio difícil Mas eu tô arrebentando Não, nós... Não, nós três tá fácil Não estanca GG Já era Boa! Caraca, da Gama Conquista Rude Awakening Eu derrotei eles, galera Uh, Inei Ué, o quê? Olha isso aqui Cuidado com qualquer coisa que você pegue Cuidado com isso Ah, esse crystal Bom, vamos deixar guardado É bem estranho Um boss que não tem baú no final Calma aí, vamos relutear aqui Eu libero pra você a passagem Tá, aqui tinha um baú, lembram? Aham Tá É um baú que aparentemente não serve de nada Em cima não tem baú nenhum Pelo que parece Olha embaixo vocês Caralho, é possível que a gente fez tudo isso a troco de nada Pode descer, mano Cara, mandar real essa dungeon em si toda foi estranho Ô, minha sombra Que minha sombra, mano Cara, isso é muito estranho Será que a gente não limpou a dungeon? Esses baús que tinham aqui A gente, inclusive, já pegou, né? Uma é pra mobilidade E a outra é... Pra dar um pulo Bom Pega essa aqui pra vocês Eu acho que eu aprendi magia, galera Ah, isso cai? É, pois é Eu acho que eu aprendi magia Não sei, mas eu usei algum tipo de magia Depois da batalha contra o Tereba Não sei se foi isso, mas Acabei de usar algum tipo de magia Que maneiro Eu também queria aprender, mano Bom, eu não sei como que eu aprendi, mano Literalmente pulei Tomei o efeito Cai, olhei pro chão E aprendi Legal Mas só uma coisa que me tá sendo meio estranho Eu acho que a gente não terminou essa dungeon, mano Deixa eu dar uma olhada Cai, pular Coitado, mano Ele tá tentando Sendo que nem eu sei como que eu fiz essa merda Mano, eu vou tentar acabar com essa dungeon Eu sinto que aquele bicho que ficou Ele é importante em alguma coisa, velho A gente só não conseguiu derrotar ele, tá ligado? Eu tenho certeza Oxe, agora eu tenho... Caraca, agora eu tenho marro Eu tenho magia, literalmente É, então Como eu disse, a gente tem um problema Que problema? Ah, tem mais um daqueles? Que que é isso, velho? Então, acho que é por conta disso Que a gente não conseguiu completar dungeon Tem mais um deles, mas esse mais um tá bugado Conseguiu entender? Aí, calma aí Vai resolver isso aqui já Então, faz É, então Oxe Então, a gente tá tentando desbugar esse grande bicho aqui Porque parece que ele é o último módulo da dungeon que faltou É, então Talvez seja ele que falta A gente tem que quebrar tudo ao redor aqui Só que esse imbecil fica atacando Ele é burro Olha lá É isso que eu tô falando Filho da mãe, velho Então Olha onde o imbecil tá No meio dos blocos, velho Que boboca, mano Tem que ser muito burro pra estar ali no meio Puxa o lado aqui, peraí Deixa eu ver aqui atrás dele Não tem como acercar Aí que é difícil Soltou, soltou, soltou Foi Boa, soltou Tá, agora vem a parte mais difícil Derrotar esse último Ah, soltou Então vamos lá, né Soltou mesmo? Soltou Aham Sim Beleza Vamos lá É o último que a gente precisa, rapaziada Vamos lá Nossa Cara, vou dar essa minha função de regen Caramba Cara, isso aqui É muito forte, velho Esse negócio aqui Meu Deus Então, tem que esperar ele bater no chão Aí, foi Agora Vai, né Boa É, bom Tem o Rony É porque se ele me der Ou ele ataca o bicho Ou ele me ataca É um dos dois Porque essa espada dele é horrível contra mim Desculpa, cara É a única coisa que eu tenho, mano Ai, caramba Então toma cuidado Quando ele descer Deixa que eu faça o próximo ataque Beleza Eu vou ficar aqui sentado olhando Nossa, agora ferrou Não, não Calma aí Calma aí, Crota Sai de perto Eu vou tentar puxar ele um pouco É Esse é complicado Pronto Pronto, tô sentado aqui olhando você É, você vai ter que fazer a acrobacia Ai, morri Nossa senhora Não dá nem pra ficar sentado Você não morre, relaxa Aí Calma Vai, mano Vai pra cima Ó, verdade Se for pra você tomar o dano Deixa que eu pego a vida Vai, vai, vai Pronto, calma aí Vai lá, Rony Ataca Pronto Rony, eu peguei a passiva de força Ué, o Kratos não voltou Boa Você quer que eu distraia ele Enquanto o Kratos tá voltando? É, bom Ele não voltou Fala a verdade Era pra ele ter voltado, né Mas tudo bem, relaxa Calma aí Tenta chamar ele de novo aí Tô mandando o Ergassi Só que ele não se ergue Voltei Ah, boa Calma aí Boa, eu tô com a força Porque eu te derrotei, Kratos Então deixa eu Deixa eu dar o tapa Rony Caramba, que merda Caraca, mano Eu vou matar esse Rony, velho Pô, mano Fica tranquilo, mano Descansa, velho Deixa a tua sombra trabalhar Tá, beleza Sem o Rony vai ser um pouco mais fácil, eu acho Ou mais difícil, eu não sei Esse maldito tava mais atrapalhando Vai Boa Falta só mais um tapa, relaxa Vai lá, vamos Vamos Cara, com isso deve vir alguma coisa de loot Não é possível que não venha, velho Boa Boa, a gente tá muito na merda Essa última é mais difícil que as outras Aí, foi Já era Boa Nossa senhora, cara Bom Agora acho que a gente pode subir lá e dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos ver Não é possível que não tenha nada, Kratos Não faz o menor sentido, mano Tá, aqui é onde a gente tava É o próximo Ah, agora sim, Kratos Um baú Tava na hora, né Aê, pô Vamos ver o que será que tem nesse baú, mano É, Kratos São parecendo armas únicas Sério? É, mas não são armas únicas Ué, não? São bem diferentes Mas olha só Essa aqui você já usou, não A Torment É o machado Era seu machado Uau Bom Tem uma Mano, se essas aqui são as iniciais Significa que as únicas devem ter algo bem absurdo, não? Porque isso aqui veio numa dungeon, mano É bom Pega a ruína pra você Vamos deixar a Torment pro Rony Peguei Caraca Eu peguei essa aqui Porque lembra uma foice E bom, eu sou Eu me dou melhor que foice Aham, aham Olha aqui Olha É massa, mas Caraca Eu acho que não é mais forte do que a gente antes, não Deixa eu ver É, é fortinha, mas não tanto Teste em mim, me dá uma tapa Cara, bizarro Irado Mas ao mesmo tempo bem bizarro Eu não esperava que a gente achasse um negócio parecendo arma única por aqui, velho Tipo, isso aqui parece muito uma arma única Mas não é uma arma única Porque, bom, a gente já tá com os braceletes, né? Não faria sentido a gente ter uma arma única Tipo assim, se fosse pra liberar, os braceletes iam quebrar, né? Exato Caraca, então Mas bom, essa dungeon serviu de alguma coisa Se pensar É, serviu pra caramba É, se o Própolis pensou que ia parar a gente A gente conseguiu parar o Tereba Derrotar o Iron E ainda terminar a dungeon É uma pena que o Rony ficou pelas sombras, né? Mas eu tenho o machado dele aqui Daqui a pouco ele deve estar recuperado É, então Daqui a pouco ele consegue voltar pra cá, talvez Exato Eu acho que seria bom a gente tentar explorar um pouco mais esse mundo Principalmente agora a parte do Vampire Hunter Você tem que se tornar o Vampire Hunter e o Rony também Então, bom É bem interessante levar vocês até lá Vamos! Ah, legal, vamos Toma aqui Isso supostamente eu acho que era seu Não é uma arma única Obrigado, mano Não é uma arma Calma, não é uma arma única E a gente não sabe como é que funciona Mas Parece útil Obrigado Obrigado É muito parecido É muito parecido É o melhor chefe que eu já tinha Cara É muito, muito parecido Mas, bom Rony, agora a gente tem que dar um jeito de Sobre o Vampire Hunter Eu vou explicar pra vocês No meio do caminho Vamos? Então, estamos quase chegando na vila Em tese O Tereba talvez seja um vampiro Ou os pessoal do Própolis sejam vampiros Porque, afinal É... O Tereba era um vampiro antes E agora ele tá de aliado com alguém É muito estranho isso, né? É muito estranho Exatamente Então, bom Sendo Vampire Hunter A gente vai conseguir dar muito mais dano em vampiros Isso vai ser útil futuramente É melhor a gente vazar daqui Boa Eu vou testar como funciona a minha arma agora, beleza? Pode tentar Uh, é verdade Olha aqui Caraca Caraca, boa, Rony Bom, mas vamos Oh, gostei dela Vamos se transformar em Vampire Hunter, vai Vocês, no caso Eu já sou Vamos